Viva Mais, um oferecimento Unimed, o melhor plano de saúde é viver. Ao invés de aparelhos de musculação, os alunos treinam com cordas. A carga é o próprio peso do corpo. É uma variação, é uma nova opção para os alunos, então uma pessoa que de repente já está naquela mesmice e tal da rotina, de um treinamento sempre do mesmo jeito, é uma ótima opção, acho muito legal. O suspension core trabalha o equilíbrio e a força. Os movimentos são bem amplos. Nós temos a rodana que envolve o movimento não só de puxar e empurrar, eu tenho pequenas torções de movimentos que me fazem ser a mala muito mais dinâmica. Então, eu tenho a suspensão, eu tenho os movimentos básicos, como puxar e empurrar, e tenho os movimentos angulares que a rodana me possibilita fazer. Você tem amplitude de movimento, você tem equilíbrio, você tem ganho de força. Com esta corda é possível fazer vários exercícios. O aluno regula o movimento aqui nesta trava. Com ela fica mais fácil. Quando tira, aumenta a estabilidade e o esforço passa a ser ainda maior. O abdômen deve estar sempre contraído para manter a coluna reta. A aula é super animada, tem até DJ. A música estimula o aluno, a presença do DJ também é uma aula diferente. Durante o treino, é possível perder até 500 calorias. A atividade foi aprovada pelos alunos. É um outro jeito, né? Você não está malhando, não está fazendo uma aula de localizado, você está trabalhando os músculos de outra maneira. É muito interessante. Pessoas de qualquer idade podem praticar o Suspension Core, mas sempre com a orientação de um profissional. Viva Mais, um oferecimento Unimed. O melhor plano de saúde é viver.